Amigos, vocês conhecem o Ricardo Amaral, já ouviram falar esse nome, imagino eu, não? Sim. Então, é o rei da noite carioca, esse cara aí, dono de casas noturnas, um promotor do divertimento adulto na cidade maravilhosa. Vocês lembram daquela tese da festa boa, né? Que tem que ter uns chatos pra ser legal. Pra circular, galera. A fauna tem que ser diversificada. O Oston Oliveira contou pra gente aqui, né? É, isso, exatamente. É a teoria que o Oston Oliveira contou pra gente. Ele contou pra gente aqui, e segundo o Oliveto, essa tese, na verdade, é desse que eu falei, do Ricardo Amaral, que tem a receita aí, né, da boa festa. O fato é que o empresário virou membro do recém-criado Conselho de Turismo do Rio de Janeiro, anunciado pelo prefeito Marcelo Crivella. É mesmo? Isso. Nossa. Bom, aí, mas pegou geral, sabe por quê, Ellen? Por causa de uns posts do Amaral no Instagram e no Facebook. Como o Vini é um cara que tá ligado no Jet Set, né? O quê? Na High Society, né? Nas figuras, nos celebs da vida. Quais são os detalhes dessa história? O que aconteceu com os posts do Amaral aí? O Crivella não gostou? O que deu errado? Não, ao contrário, não foi o Crivella que não gostou, não. Foram algumas pessoas que chamaram esses posts aí do Ricardo Amaral de posts machistas, né? Então eu fui até o Facebook dele, até o Instagram, recuperar alguns desses posts pra saber se realmente são posts machistas ou não. Em um deles, ele posta, por exemplo, um meme de uma mulher de fio dental e diz que o fio dental é o maior símbolo da democracia, porque separa a esquerda da direita, protege o centro, faz mudar o ponto de vista de cada um e põe o povo todo a olhar o mesmo objetivo. Esse é um dos posts. Num segundo post também, ele posta a foto do presidente Michel Temer com a esposa Marcela, dizendo que só a nova primeira-dama já justifica o impeachment. Um meme que foi muito compartilhado aí por muita gente também na rede social. Em outra, ele posta a foto de uma mulher abrindo a geladeira e escreve assim Querido, as cervejinhas acabaram. Quer comer alguma coisa? Aí é o seguinte, Edgar, você tá dando risada. Você tá dando risada. Assim como eu, quando vi esses posts, também dei risada. É ruim, isso é engraçado. Aí eu vou dizer uma coisa. Eu não me sinto na liberdade de criticar esses posts a partir do momento que eu acho eles engraçados. Eu acho eles postos engraçados. E as pessoas que criticaram o Ricardo Amaral... Mas tem tico e teco na cabeça, deve achar engraçado mesmo, né? Mas eu não tenho tico e teco. Eu tenho mais do que só o tico e teco. Pô, mas é... É engraçado, né? É tipo, é do tio do churrasco, né? Aquela coisa do tio do churrasco, né? Aquela coisa do tio do churrasco. É, eu vou dizer exatamente. Mas tudo bem, acho que isso também não faz de ninguém incapaz. Pode ser do tio do churrasco, pode ser. Não é uma situação de um adolescente. Mas é engraçado. Mas o tio do churrasco pode ser engraçado, é. Eu acho que o tio do churrasco pode ser um bom profissional. Na profissão dele. Ele pode ter as suas piadinhas na sua rede social. Se for cafetinar, pode ser ótimo mesmo. Não, mas às vezes na sua rede social pessoal... O que ele tinha que fazer? É que quando a figura é pública e vai assumir alguma coisa que é relativa ao público, assim, é complicado. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa anônima e na minha rede social eu sou o tio do churrasco, tudo bem, ninguém vai ligar. Talvez uma namorada que eu queira arranjar veja meus postos e me ache bobo, tudo bem. Agora, quando é uma pessoa pública, já muda um pouco a situação, entendeu? E mais do que isso, Paulo, aí rola também... Esse post, por exemplo, tem lá a data de 28 de outubro. Ele já era nomeado aí nessa data? Não. Só pra gente... Nomeado agora. Mas é que isso diz sobre ele. Mas é que tá, mas diz sobre, entendeu? Mas mais do que a Paula tá falando... Mas ele não era um cara ainda contratado por... Ele não pensava que uma coisa é hoje chegar o Dória e botar o Oscar Maroni em alguma coisa, entende? Isso diz sobre a pessoa. Mas mais do que a Paula tá falando, isso é uma figura pública. Eu acho exagero isso que você acabou de falar. Mais do que você é uma figura pública, o Edgar, do que a Paula falou, Eu acho que também tem aí uma movimentação política das pessoas que criticam ele. Por não gostarem do Marcelo Crivella como prefeito do Rio de Janeiro, prefeito eleito do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, quem criticou? Marcelo Freixo, candidato do PSOL aí no Facebook, dizendo... Absurdo temos essa mente à frente do turismo do Rio de Janeiro. As mulheres já estão dando o seu recado. Marcelo Freixo, candidato do PSOL, concorreu com o Marcelo Crivella. Outro que criticou, Gregório do Vivier, que a gente sabe, tem ali as suas predileções políticas, apoiou o Marcelo Freixo, também criticou, dizendo... Com vocês, o perfil do Conselho de Turismo do Rio de Janeiro... Conselheiro, é. Conselheiro do Rio de Janeiro, indicado por Crivella. Então, assim, me parece que tem algumas pessoas que vão também pelo lado político para criticar o cara. Não, mas sabe o que é também? No Rio de Janeiro, essa história do turismo sexual é uma coisa que há muito tempo tenta se, enfim, desvincular. Mas o que que o Ricardo Amaral fez contra o turismo sexual do Rio de Janeiro? Cara, olha o que ele está colocando nas redes sociais. É uma piada. Não estou falando o que é. Uma piada, não é uma piada. Olha como ele está expondo o que ele está colocando que pensa sobre mulher. Não é uma chatice, Ed. É uma chatice. Eu acho uma bobagem. Edgar, e aí o Gregório também compartilhou um texto da Folha de São Paulo, que é até por isso que acabou até repercutindo toda essa história, que é um texto do blog Agora É Que São Elas, em que a jornalista, no caso, escreve o seguinte, criticando os posts do Ricardo Amaral, dizendo que é o consumo de imagens publicitárias e representações que insistem em perpetuar a sujeição e a objetificação da mulher. E no final do texto, ela diz o seguinte, de um empresário como o Ricardo Amaral, não se pode esperar mais que a manutenção da violência contra a mulher e uma escalada na violência visual, da qual poucos e com muito esforço a tempo tentamos nos livrar. É que isso é um exagero isso. Isso é um post recorrente, porque a gente está mostrando todos esses posts que ele faz com o que é referente a mulheres, e mulheres bonitas, mulheres, como ele coloca, gostosas. Agora, precisa ver o total, porque se fosse um homem ali, um gostosão, bonitão, aí tudo bem? Poderia? Como é que é? Como é que é? Edgar, não. Porque seria legal para equilibrar os posts que ele faz. Não, Edgar, espera um pouquinho. Você está falando... Mas você achar graça de uma situação onde ele coloca uma mulher bonita e diz o que ele diz ali, em alguns posts, acho que não tem problema nenhum. Você está entrando na mesma história do racismo branco, racismo contra branco, racismo contra negro. É que eu acho que fica um patrulhamento muito chato muitas vezes. Não, não é patrulhamento, Edgar. O que acontece é o seguinte, você tem uma situação em que há, sim, um gênero que sempre foi colocado como objeto, como objetificação. Você trata a mulher com um pedaço de picanha. Aí o cara coloca nas redes sociais dele porque ele acha engraçado. Porque é engraçado. Porque está na piada, porque está na fala, no engraçado, esse objeto. É a propaganda de cerveja, que está lá a mulher daquela forma. É o engraçado que tem por trás o que você está pensando daquele objeto. Aí ele coloca lá a mulher de fio dental, porque o fim de tal, a bunda, não sei o quê. Ah, porque a Marcela justifica o impeachment porque ela é bonita, porque não sei o quê mais. Isso diz sobre como ele pensa em relação à mulher. Não é a piada. A piada está dizendo muito mais do que isso. Que ele acha a mulher bonita, que ele acha que a mulher é uma musa onde ele pode olhar e achar bonito e se sentir atraído por ela. Não é só bonita, não é só bonita. É uma piada você tratar a mulher dessa forma. Eu acho que tem questões a serem analisadas individualmente. Tem um post que ele faz ali que a gente está mostrando também para quem vê pelo YouTube. Volta o anterior, Bruno. Cadê eu pegar uma loura gostosa ali? Isso daí eu acho de mau gosto, por exemplo. É, pague uma, coma duas. Ótimo. Isso é uma coisa de mau gosto, eu acho. Para um país que é visto em todo o mundo como um país de exploração sexual. Eu adoro isso. Se é uma montagem aquilo ou não, não se sabe bem. É uma montagem, claramente uma montagem. Só que ele pega e posta. Não interessa se é. Ele foi na rede dele. O que incomoda é a reação exagerada também do outro lado. Você falar que esse cara está estimulando uma violência sexual. Ah não, ele ainda não está. Gosta isso? Eu acho que a gente generaliza demais. Eu também poderia ter feito uma postagem como essa. Eu poderia ter feito. Mas você não é secretária do turismo. Eu não lembro, mas poderia ter feito. Mas você não está sendo escolhido secretária do turismo. Você não é secretária do turismo. Você não é secretária do turismo. É que eu estou querendo dizer, você faz o que você quiser. Você responde, sei lá, para os seus fãs. Mas o Edgar falou, ele não era. Ele fez, não era ainda. Mas ele foi escolhido para. Você tem que pensar nisso. Mas ele é agora. É que nem o Trump. Ah, agora se ele fecha a conta do Twitter, a gente vai esquecer tudo que ele postou na vida. Então se no passado eu fiz uma piada com o Palmeiras, eu não posso mais ser jornalista esportivo, porque eu fiz uma piada com o Palmeiras. Mas você pode ter que responder por essa piadinha a qualquer momento. Não acho que seja um exemplo para equilibrar e fazer uma contrapartida do que a gente está falando. E aí, Edgar, você também coloca o machismo à flor da pele. Porque, para mim, com todo o respeito, Ellen, a sua posição, a posição das feministas, eu acho que é muito importante a gente sempre discutir o papel da mulher. Agora, existem exageros porque, para mim, machismo é você desmerecer a mulher no mercado de trabalho, é você achar que a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos, lavando roupa, é você assediar de forma abrupta uma mulher. E isso é machismo. Agora, o que esse cara está fazendo, para mim, não passou de uma piada. Mas a piada, a piada, Vinícius, o que eu quero que você entenda é isso. É que a piada é o que está por trás de você chegar no mercado de trabalho e pagar menos uma mulher que exerce a mesma função. ela alimenta isso, ela vem antes. Esse é que é o problema. O problema não é o extremo, o louco que vai lá e faz uma chacina em Campinas, ele chegou no extremo. A piada vem antes. Esse é o problema. E o problema maior que embrulha mais essa história toda é o machismo que vem da própria mulher. Ela não é criada numa bolha. A mulher não pode deixar... Ela é criada dentro da mesma sociedade. Ela reage a um ambiente onde ela está sendo formada, criada. Nós, aliás, homens, mulheres, enfim.